Fala aí galera, beleza? ZeroGames aqui, trazendo pra vocês e galera, hoje eu estou aqui pessoal mais uma vez no nosso quadrozinho de comparando jogos pessoal E dessa vez pessoal, eu trouxe dois jogos aqui bem conhecidos mesmo e um jogo que depois de tanto tempo finalmente foi lançado oficialmente para o celular Que é galera, o Rocket League Sideswipe e hoje eu vou comparar galera ele junto com o Rocket League de PC, PS4, Xbox O Rocket League padrão né cara, que a gente já conhece há muito tempo Porque eles são dois jogos diferentes que tem muita coisa que não são parecida e vamos hoje ver aqui qual é o melhor Beleza pessoal? Mas antes galera de eu começar já vai deixando o likezinho pessoal para me ajudar E também galera se inscrevam no canal se vocês não querem perder mais nenhum vídeo principalmente de comparando jogos Beleza gente? Então sem mais enrolação e vamos lá começar E depois de vários anos pessoal, nossos sonhos foram finalmente realizados Principalmente para quem queria muito que o Rocket League fosse lançado para o celular pessoal E depois da Epic Game adquirir né, o jogo para eles, eles finalmente fizeram uma versão oficial para celular pessoal Agora a gente não precisa jogar mais aquelas cópias de Rocket League que tinha aí feito por qualquer um né Agora a gente tem o jogo oficial, mas só que galera o jogo agradou muitos Mas também não agradou várias pessoal porque o jogo veio muito diferente da versão de PC E hoje eu vou aqui comparar essas duas versões e lembre-se galera, fique até o final do vídeo que eu vou falar um ponto bem importante E também galera eu vou dizer qual é o melhor jogo, beleza? Já deixa aí nos comentários qual vocês acham que é o melhor, qual vocês mais gostaram e qual vocês preferem, beleza? Então vamos lá começar galera comparando uma coisa que eu sempre comparo aqui que é muito importante Que são os gráficos pessoal Se eu tenho certeza de uma coisa pessoal é que os gráficos, tanto do Rocket League para o celular quanto do de PC Não são tão diferentes assim pessoal Eu vi até relatos pessoal, comentários de algumas pessoas dizendo que o Rocket League celular é em 2D Mas não pessoal, o Rocket League celular não tem gráfico em 2D, ele é em 3D A única coisa que deixa ele parecendo que é 2D é o ângulo de visão mesmo Porque a câmera é meio que de lado ali e parece realmente que o jogo é em 2D Mas só que esse é o famoso 2.5D, beleza pessoal? O jogo é em 3D sim, os dois são E tipo galera, o gráfico dos dois não são tão diferentes assim pessoal O do celular, óbvio que é um pouquinho mais fraco, tem menos sombra Mas só que gente, se a gente tirar as sombras do Rocket League de PC ou então deixar o gráfico um pouquinho mais inferior Com certeza vai estar parecendo com os da versão de celular Então com gráfico não tem muito para se preocupar Porque nenhum dos dois jogos é realista Eles são um jogo de carro, de futebol, cartoon Não precisa ter gráficos absurdamente absurdos, né? Só para se divertir Então em gráfico os dois jogos são bem parecidos pessoal E agora vamos mexer em um ponto galera Que é um dos maiores pontos aqui que mais muda da versão de PC para celular Que é a jogabilidade pessoal Bem, todo mundo sabe que na versão de PC o jogo é um campo aberto Onde a gente pode correr para qualquer lado, para onde quiser Mas só que galera, uma coisa que foi decepcionando demais para alguns na versão de celular É que o jogo tem essa pegada meio que 2D, né pessoal? A gente só pode ir para dois lados, duas direções apenas Que é para a esquerda e direita e às vezes para cima, né pessoal? Mas só que a gente não consegue ir para vários ângulos do campo, né? Não é aquele campo mundo aberto assim do Rocket League de PC, né? Aí só pode ir apenas para dois lados praticamente pessoal E uma coisa muito diferente entre as duas versões É o tamanho do campo Porque o campo da versão de celular é extremamente pequenininho pessoal Tanto até que tem até alguns ângulos que a câmera fica Que dá para a gente ver o campo por inteiro, gente Tão pequenininho que ele é Mas deixa aí nos comentários, gente Se vocês preferem a jogabilidade em 2D Ou se preferem a jogabilidade em 3D Que é no Rocket League de PC, pessoal Onde a gente pode ir para qualquer lado do campo Para cima e para baixo Ficar em todas as direções do campo Enquanto de celular a gente só pode ir para a esquerda e direita E já que a gente comparou um ponto Que é a jogabilidade que mudou muito entre os dois jogos A gente não pode deixar outro ponto Que é a dificuldade, pessoal Mas eu não estou falando a dificuldade de derrotar os players Porque eles são mais profissionais na versão de computador E na versão de celular eles são mais nubes Estão no começo, né, cara? Já que o jogo acabou de ser lançado Mas eu estou falando, galera Da dificuldade do jogo mesmo, gente Tipo assim A versão de PC, galera A gente tem que fazer algumas manobras, pessoal Que é muito difícil mesmo, gente Porque a gente tem que calcular muita coisa Como ângulo A gente tem que fazer aquela famosa manobra De voar com o carro Que é muito complicado mesmo na versão de computador Porque a gente tem que ter todo um autocontrole E uma certa habilidade, assim Para poder controlar o carro Mas já na versão de celular, galera Isso é muito mais fácil, pessoal Na versão de celular Essa meta de ficar voando com o carro Foi quebrada muito fácil mesmo, gente Porque basta a gente só Colocar um analógico para cima E apertar o botão de voar Que o carro já vai sair voando automaticamente, gente Não precisa de nenhum impulso A gente não precisa controlar a direção que o carro vai Quer dizer Não que nem o de PC, né Porque a gente tem que controlar Sem a direção que o carro vai Para ele saber Onde vai chutar Mas, sério, gente Essas manobras que eu nunca conseguia fazer Na versão de computador Eu consigo fazer fácil Na versão de celular Eu tenho certeza que muitos também conseguem E também, galera O campo é menorzinho, né Dá para a gente chutar fácil no gol Óbvio que o jogo até dificultou Mais um pouco, assim De fazer os gols, né Porque se eles colocassem o gol Bem assim, colado no chão Ia ser muito mais fácil mesmo De fazer gol No Rocket League de celular Então, a Epic Games Resolveu colocar O lugar do gol Um pouco mais acima, né Para não ser tão fácil Assim de fazer gol Porque realmente Se deixasse o gol Bem no chãozinho Colado no chão Nossa, o jogo Ia ser extremamente fácil mesmo, pessoal Ou difícil Em alguns pontos, né E outra coisa Para quem jogava Rocket League de PC Então, nos consoles E foi migrando Para o Rocket League de celular Para dar uma olhada Percebeu logo de cara Que o Rocket League de celular Tem muito menos modos de jogo Do que o de PC, pessoal No Rocket League de celular A gente só tem Três modos de jogo, gente Que é Os modos padrões Que é solo, né Que a gente luta Um contra um Que é o dupla Que a gente Mais alguém Luta contra mais duas pessoas E também, galera Tem um modo bem diferente, né Mas ainda assim É só esse que tem Que é diferente, né Que é o modo basquete, pessoal Que a gente só tem No modo celular Enquanto isso No computador A gente, além de ter Os modos padrões Só que também De quatro jogadores E de três A gente ainda tem, galera Modos muito diferentes Que é aquele modo lá De jogar com Disco de rock E também A gente tem um modo Na versão de PC Que é o favorito Por muitos, pessoal Que é o modo Que a gente joga Com poderzinho, gente E esse modo é muito bom mesmo Mas, galera Obviamente que eu tô falando isso Porque o jogo Acabou de chegar, né O jogo chegou Com poucos modos de jogo Mas eu tenho certeza Que a Epic Com o tempo Vai tentar colocar Esses modos de jogo Diferentes Ou então até mais Modos de jogo Na versão de celular Óbvio que ele tem que Dar uma adaptada, né Para o jogo Porque ele não é Totalmente igual de PC Então, depois que eles adaptarem Eu tenho certeza Que eles vão adicionar Mas, por enquanto Só tem três modos de jogo Na versão de celular, pessoal E por último, pessoal A gente não pode deixar de fora Uma coisa muito importante Que deixa qualquer jogo Vivo, pessoal Que é Atualizações Bem, gente Todo mundo sabe Que antes da Epic Game Adquirir o Rocket League O jogo não tinha Muita atualização assim, né Ele tava meio que Abandonado, pessoal O pessoal até parou De jogar um pouco Porque era as mesmas Coisas de sempre Não tinha novidade Nem nada Alguns pararam de jogar Mas depois, galera Da Epic Game Adquirir o jogo Eles começaram a trazer Atualizações de montão, galera Eles começaram a trazer Novos carros Começaram a trazer Novos eventos Novas missões Muita coisa mesmo Que a Epic conseguiu Atualizando o jogo E, galera Eu tenho certeza aí Que a versão de celular Não vai ser diferente, gente Eles não vão abandonar o jogo Mesmo sendo duas versões Bem diferentes, né De celular e de PC Eles não vão abandonar Tanto é que eles já estão Até trazendo eventos aí Para o jogo de celular Para promover mais ele E também, galera Eles estão adicionando Coisas que tem na versão de PC No celular, pessoal Então, por enquanto Não veio muita atualização Para o celular Mas eu tenho certeza Que com o passar do tempo Vai vir mais atualização Colocando novas coisas No carro E colocando novos modos De jogo Que o jogo precisa, pessoal Então, com a atualização Os dois jogos Com certeza estão bem servidos E antes de eu terminar Essa comparação E dizer qual é o melhor Rocket League Eu só queria dizer, pessoal Algumas coisinhas Que, tipo Foi muito bom mesmo Finalmente o Rocket League Ser lançado oficialmente Para os nossos dispositivos Do celular Mas, gente Eu às vezes penso assim Que poderia ter sido Melhor, pessoal Tipo assim Eu tenho certeza Que se a Epic Games Se esforçasse um pouquinho Dava para fazer A mesma versão de PC Para o celular, pessoal Eu estou falando Igualzinho mesmo Com o campo mundo aberto Controles para o celular, né E também Tudo que tinha no PC Dava para colocar no celular Galerinha Ser até bom, galera Que a gente poderia fazer Crossplay, pessoal Que é jogar Junto com a galera De computador E videogames No celular, pessoal Isso ia ser muito bom Para o jogo Mas a Epic Games Felizmente fez um jogo Completamente diferente Com o tema Rocket League, pessoal Tem muitos jogos Que tinha Antes de Rocket League Ser lançado Óbvio que são Cópias de Rocket League Mas que era igualzinho Na versão de PC, galera Era mundo aberto Campo muito aberto, né E a gente tinha que controlar Que nem a de computador, pessoal Mas a Epic Games Resolveu não fazer Dessa mesma maneira, gente É, né Infelizmente Eles fizeram assim, né Eu acho que dava assim Para trazer a mesma versão Igualzinha de computador Mas eles não quiseram, pessoal Mas, mesmo assim Eu gostei muito do jogo Mesmo sendo em 2D E com certeza Trouxe uma pegada Diferente Para a franquia Rocket League E agora, pessoal Qual é O melhor Rocket League Do PC Ou do celular, pessoal Bem, gente Os 2 jogos Com certeza São muito diferentes Eles não são iguais Nem um pouco, gente Vai disparar dizer Que eles são iguais No tema dele Que é futebol de carro Mas Os jogos São muito diferentes Se a gente for jogar Os 2, pessoal E, gente Isso com certeza Vai de gosto para gosto Porque Nenhum dos 2 jogos São ruins, pessoal Eles tem sua pegada própria E eles não foram Malfeitos, não Pessoal Bem Para quem gosta mais Do Rocket League De PC Mundo aberto Ali o campo Para quem já está acostumado Com certeza Vai continuado De computador Mas, galera Para quem está querendo Começar assim No Rocket League Ou então Recomeçar no jogo Já que não teve Muita oportunidade No PC Porque, às vezes A jogabilidade do PC Era muito difícil Para você Eu recomendo muito Você jogar o de celular Porque o de celular Tem uma pegada mais fácil Mais divertida Não é nada Muito complicado assim Porque no PC Realmente a gente Tem que treinar um pouquinho Para conseguir Jogar bem Pessoal Mas no celular Não É bem fácil Mesmo É bem simples E com certeza É muito mais divertido Beleza Então Isso com certeza Vai de gosto Para gosto Para ver Qual é a melhor versão Ou então Talvez vocês vão ser Que nem eu E gostar dos dois jogos Mesmo perdendo Na versão de computador Né pessoal Mas galera Deixe aí nos comentários Qual é a versão Que vocês preferem Ou se vocês gostam Das duas versões E fala aí No que vocês Acham melhor Nas duas versões Se é a dificuldade Se é os gráficos Ou então Se é a nova Gameplay Da versão de celular Beleza pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa comparação Se vocês quiserem Mais comparações De jogos Pessoal É só deixar aí Nos comentários Que eu sempre leio E anoto Para ver Se eu faço Esse vídeo No futuro Beleza gente E também pessoal Se inscreva no canal Que esse vídeo Dá muito trabalho mesmo E deixe seu like Para me ajudar aqui A continuar produzindo Mais vídeos Beleza Vamos crescer aí no Youtube Já que somos canal pequeno E estamos aí Nessa batalha Beleza gente Então é isso o vídeo E valeu Falou E fui